O Rabobank, banco de investimentos holandeses, divulgou que o risco de escassez de fertilizantes no Brasil é cada vez menor. Segundo o banco, a maior preocupação do mercado era pela disponibilidade dos produtos por conta da Rússia, que se envolveu em um conflito com a Ucrânia. Um levantamento mostra que o Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa e a Rússia responde por 23% das importações. O Rabobank ressaltou que a importação dos primeiros meses desse ano foi feita a um preço bastante elevado, já que o mercado estava sob forte influência no leste europeu. Mas a tendência é que o preço dos adubos venha a diminuir daqui para frente. Para os defensivos, a projeção indica elevação de cerca de 25% em relação aos custos da safra 2021-2022, levando em consideração o preço dos herbicidas, que apresentam um aumento de mais de 40% em comparação com a safra anterior. O Ministério da Agricultura registrou mais 46 defensivos agrícolas no país. Eles passam a estar disponíveis para uso pelos agricultores. Sete desses produtos são de ingredientes biológicos e quatro aprovados para agricultura orgânica. Atualmente, o Brasil é uma referência mundial na utilização de defensivos agrícolas biológicos no campo. Ao todo, são 552 produtos de baixo impacto registrados desde o ano de 2020. E tem mais boa notícia! A participação do Brasil no World of Coffee, em Milão, na Itália, deve render mais de 115 milhões de dólares em negócios. A informação foi repassada pelos empresários que participaram do projeto para divulgar o café brasileiro. Mais de 11 mil pessoas de 137 países participaram da feira.